O tão sonhado reforço para o sistema defensivo está muito próximo de chegar ao Santos. Setor apontado como carente por Cuca desde sua chegada ao clube, o miolo de zaga do Santos deve ganhar uma ótima alternativa já nos próximos dias. Gemerson, zagueiro de 26 anos que pertence ao Monaco, da França. De acordo com a apuração do lance, informação inicialmente trazida pelo Globoesporte.com, as conversas entre Santos e Monaco se intensificaram e avançaram nos últimos dias. E apesar do clube paulista ainda tratar a negociação com cautela, há otimismo pela chegada do defensor ao capital paulista ainda no início da próxima semana. Fora dos planos no clube do Principado e treinando em separado desde que recusou a renovação de contrato, Gemerson deve assinar com o Santos até meados de 2021, quando seu vínculo formal com o time francês se encerra. O desejo do atleta em deixar a França pesou em favor da negociação. A França pesou em favor da negociação.